Boa tarde, pessoal, a todos que nos assistem hoje, nesta tarde de terça-feira, de greve em São Paulo, para essa palestra importante sobre gestão de finanças pessoais. Temos aqui para nos apresentar a palestra o João Evangelista de Souza Filho, ele é analista do Banco Central do Brasil e, gentilmente, participa hoje aqui para nos brindar com a palestra. Ele é analista do Banco Central, especialista em educação financeira com mais de 20 anos de atuação na área, ministrando palestras e cursos sobre educação financeira, não só no Banco Central, como instituições parceiras. É membro do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira, Programa Aprender Valor, autor e co-autor de conteúdos e publicações produzidas pelo Banco Central do Brasil sobre o tema. Eu, uma vez mais, agradecendo a disposição e a disponibilidade do senhor João Evangelista de Souza Filho para a palestra, já lhe passo a palavra para as suas considerações. Senhor João Evangelista, com a palavra, muito bem-vindo e muito obrigado. Eu que agradeço, Nino, um prazer estar com vocês. Boa tarde, Nino, boa tarde, Mariana, Zé Coberto. Boa tarde a todos os que nos assistem aqui. Prazer muito grande estar com vocês para tratar desse tema que, para nós, é da mais alta importância e é um tema que já ocupa a nossa agenda de trabalho desde 2003. Em 2003, o Banco Central lançou a sua primeira versão do Programa de Educação Financeira. Antes disso, tínhamos um programa de comunicação educativa que era mais voltado para transmitir à sociedade informações acerca do que o Banco Central fazia. A partir de 2003, a gente começa a trabalhar com um conteúdo mais alinhado ao que se hoje entende como educação financeira, que é um processo de empoderamento do cidadão para a tomada de decisões com vistas ao seu bem-estar financeiro. Mas se você, então, me concede a palavra, já sigo daqui para frente. Já pode seguir à vontade, depois, à medida que as dúvidas forem surgindo, aí vai ter o momento próprio para que você possa tirar essas dúvidas. Fique à vontade. Muito obrigado. Já fui devidamente apresentado. Obrigado pela apresentação, Nino. Vocês estão vendo aí essa fotografia que aparece na tela de vocês do nosso prédio do Banco Central aqui em Brasília. A sede fica aqui em Brasília. A gente tem aí em São Paulo, do ladinho de vocês, a 50 metros de distância do seu edifício, o prédio do Banco Central, onde nós temos a sede de um departamento especificamente, que é o Departamento de Supervisão Bancária, Supervisão dos Conglomerados Bancários. Temos um departamento que fica sediado, dois departamentos sediados no Rio de Janeiro, o Departamento do Meio Circulante, especialmente em função da proximidade com a Casa da Moeda, e o Departamento de Operações do Mercado Aberto. Esses dois, sediados no Rio de Janeiro, os demais têm sede aqui em Brasília. Bem, e eu começo falando exatamente sobre o que é o Banco Central, quem é o Banco Central, qual é a nossa missão. Na verdade, nós temos uma tríplice missão a cumprir. Em primeiro lugar, como qualquer Banco Central clássico do mundo, nós temos a obrigação de garantir o poder de compra da nossa moeda, manter a inflação sob controle por meio do exercício da política monetária. Aquilo que vocês veem no Jornal Nacional, nos jornais, na imprensa, Banco Central eleva a taxa de juros, comitê do Banco Central se reúne e abaixa a taxa de juros. Esse é o exercício da política monetária que caracteriza o trabalho de qualquer Banco Central. Mas no Banco Central do Brasil, nós temos mais um importante componente da nossa missão, que é a supervisão e a normatização das instituições que atuam no sistema financeiro nacional. Portanto, bancos, administradoras de consórcio, financeiras, são 27 modalidades diferentes de instituições financeiras que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central, que têm a sua atuação normatizada por nós e que são supervisionadas por nós no seu dia a dia. E mais recentemente, há menos de um ano, nós ganhamos explicitamente em nossa missão a função de fomentar o bem-estar econômico da sociedade. E nós entendemos que nada melhor para que a gente possa fomentar o bem-estar econômico da sociedade do que promovermos a inclusão financeira, a inclusão a produtos e serviços de qualidade, de interesse para o cidadão e, naturalmente, a inclusão financeira precisa ser acompanhada de educação financeira para que o cidadão possa funcionar melhor no seu dia a dia. E é exatamente neste contexto que nós trazemos para vocês essa palestra de hoje, que fala sobre educação financeira. E o que é educação financeira para nós? Não é o processo de transformação de seres humanos comuns em milionários, não é isso? Também não é um processo de transformação de pessoas comuns em tio patinhas, mãos fechadas, daqueles que vão atravessar o Oceano Atlântico do Brasil até a África com um sorrisal na mão e chegar do outro lado com um sorrisal inteiro, não. É um processo que tem um olhar muito humano. Não somos nós que vamos dizer a nenhum de vocês o que é o certo e o que é o errado. Nós vamos instrumentalizar cada um de vocês para que vocês se conheçam, para que vocês sejam capazes de entender as próprias prioridades, entender as suas necessidades, os seus desejos, eventualmente até mesmo os seus desperdícios e eliminá-los da sua vida, mas um olhar muito humano no sentido de que compete a você definir o que é o certo e o que é o errado, o que é o desejável e o indesejável na sua vida financeira. E falamos também de educação financeira no seio da família e da sociedade. Por quê? Porque quando a gente fala de dinheiro e de gastos e de recebimentos, a gente sabe que a família brasileira tem a sua renda composta por um conjunto de entradas. Não é mais aquela família clássica como a gente tinha 50, 60, 70 anos atrás, em que havia o cabeça da família, o provedor e os demais dependendo financeiramente. Não, cada vez mais a gente vê, inclusive, a mãe da família sendo a principal provedora. No caso dos participantes do Bolsa Família, por exemplo, a gente tem hoje cerca de 15 milhões de participantes do Bolsa Família que estão ali na base da nossa pirâmide socioeconômica e 95% dos beneficiários do Bolsa Família são mulheres. E mesmo no caso destas famílias em que a principal provedora é a mulher, não é raro a gente ver os filhos informalmente ajudando a compor a renda da família. E desde esse arranjo até os arranjos mais tradicionais, em que você tem um pai, uma mãe, um, dois, três, quatro filhos gerando renda para a família, a gente traz a importância de que as decisões financeiras sejam tomadas preferencialmente em família e entendam aqui como família, neste sentido, um conjunto de pessoas que compartilham uma mesma renda, que compartilham os ativos e que compartilham os passivos, as despesas relacionadas ao consumo do dia a dia daquela família. Bem, nesse contexto, nós dizemos que é importantíssimo que as decisões sejam tomadas no âmbito da família para que elas possam ser cumpridas com mais entusiasmo, com mais perseverança. E essas decisões nada mais são do que escolhas. Uma das coisas mais difíceis na nossa vida é a gente escolher. Não é isso, Nino, Felipe Graziano, que eu vejo aqui na tela, Mariana, vocês, neste momento, escolheram estar aqui conosco, assistindo a essa palestra. Vocês podiam estar fazendo tanta coisa diferente, podiam estar em Campos do Jordão, comendo um fondue, podiam estar na praia, passando frio e olhando o cor do sol ali sobre o mar, e decidiram estar aqui agora. E é assim que a gente faz com o nosso dinheiro. A gente escolhe o tempo todo como é que a gente vai utilizá-lo. Um detalhe, a vida é feita de escolhas sempre, conscientes ou inconscientes, e mesmo não escolher é uma escolha. Porque se você não escolhe, alguém vai escolher para você. E o que nós temos nesse processo de escolha? Nós temos uma balança em permanente equilíbrio dinâmico entre a razão e a emoção. E vejam que eu coloquei aqui o prato da emoção mais pesado, propositalmente, porque o prato da emoção é aquilo que está associado à diversão, ao imediatismo, ao consumismo, ou seja, tudo que é mais gostoso, tudo que é mais alegre na nossa vida, está do lado da nossa emoção. Uma das principais ciências auxiliares da educação financeira, que é a psicologia econômica, ou a economia comportamental, diz que grande parte das decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, não só com relação a dinheiro, não, mas com relação a todos os aspectos da nossa vida, são fruto do nosso inconsciente, quando muito do nosso subconsciente. Então, por isso, nós costumamos dizer que a educação financeira nada mais é do que um convite ao uso da razão, coisa que nem sempre a gente põe em prática. O convite ao uso da razão por meio do planejamento. Planejamento de uma maneira muito simples. O planejamento não é de uma empresa complexa, de um fluxo financeiro, com milhares de entradas e saídas. Não, não. A gente está falando de algo tão simples quanto fazer uma compra de supermercado. E aí eu pergunto a cada um de vocês que nos ouvem aqui agora. Já lhes aconteceu alguma vez na vida de ir ao supermercado fazer compras sem ter levado uma lista? E quando chega no mercado você compra coisa que não precisava, chega em casa, abre a geladeira e constata e eu já tinha isso, comprei e não precisava. Ou ainda, não comprei certa coisa que precisaria ter comprado. Você tem que retornar ao mercado, tem que retornar à padaria, tem que retornar à feira, perdendo tempo, perdendo gasolina, perdendo dinheiro por falta de planejamento. Se você tivesse aberto os seus armários primeiro, aberto a sua dispensa, aberto a sua geladeira, verificado do que você precisava, do que você não precisava, tivesse feito uma listinha, certamente esse inventário e essa preparação dessa lista te pouparia tempo e não faria com que você gastasse tempo adicional. Então é planejamento neste sentido que a gente defende. E aqui eu trago um interessante exercício para vocês, só para a gente demonstrar um pouco dessa nossa racionalidade limitada. Eu vou pedir a cada um de vocês que nos assistem agora que façam de cabeça, por favor, não usem calculadora, que façam de cabeça essa conta. Uma vez dois, vezes três, vezes quatro, vezes cinco, vezes seis, vezes sete, vezes oito. Quanto vocês acham que é o resultado dessa conta? Se eu estivesse presencialmente com vocês, eu ia pedir, de fato, que cada um levantasse a mão e respondesse se a letra ABC ou DEMUS. Agora, só no Top Palestra Online, eu quero só que vocês se concentrem. Qual é o resultado dessa operação? E agora eu vou mudar o slide e vou pedir para vocês fazerem o resultado de uma outra operação. Esta aqui que está na tela. Muito rapidamente, sem usar calculadora, qual você imagina que seja o resultado dessa conta? Aquelas mesmas quatro alternativas. E agora eu mostro algo interessante a vocês. Essas duas contas parecem absolutamente idênticas. E, de fato, do ponto de vista matemático, elas são absolutamente idênticas. O que há de diferente entre elas? A primeira conta começa com um, depois vem dois, depois vem três. A segunda conta começa com um número bem maior, oito. Depois vem o sete, depois vem o seis. E nós somos levados, por conta da forma como esses números estão ordenados, a achar inconsciente ou subconscientemente que o segundo resultado é maior do que o primeiro. Quando, na verdade, essas duas contas são absolutamente a mesma coisa. É interessante quando a gente faz esta apresentação no auditório presencial, especialmente quando é com um número grande de pessoas. Eu divido o auditório no meio, deixo metade do auditório com o olho fechado e peço para fazer uma conta e depois para fazer a outra conta. E a gente vê, não sem surpresa, que normalmente o resultado desta conta está ali entre a letra C e a D, enquanto o resultado desta conta está entre a letra B de bola e a C. Ou seja, um número maior de pessoas tendem a achar que esta conta resulta num número maior. Mas agora, a gente não está fazendo assim, a gente está fazendo um exercício diferente. E eu pergunto para vocês, qual vocês acham que é o resultado deste número? O número entre dois mil e dez mil? Maior que dez mil? Muito bem, e conto para vocês. O resultado desta multiplicação é este aqui. Quarenta mil, trezentos e vinte. Nino, você já tinha noção que o resultado desta conta era tão alto assim? Você achava que ia dar quarenta mil? Eu tinha ido na D. Você tinha ido na B de bola, né? Não, na D de dado. Ah, na D de dado. Mas você sabia que ia chegar a um valor assim tão elevado? Quarenta mil? Você achava que ele ia ficar ali na casa dos dez? Quinze, dezoito mil? Eu achava que ia dar mais. É, tá certo. Tá ótimo. O que a gente fica surpreso quando a gente faz isso aqui, é que a gente vê que nos grandes grupos, muita gente escolhe a letra A, letra B de bola, letra C de casa. E mesmo muita gente que escolhe a letra D, se surpreende ao ver que o resultado desta multiplicação é quarenta mil. E a pessoa diz, meu Deus, mas é muita coisa. Eu não sabia que oito vezes, sete vezes, ia dar quarenta mil. Pois é. A mesma coisa acontece quando a gente vai a um supermercado e a gente faz as nossas compras sem ter feito a programação. E quando chega para pagar no caixa mil e quinhentos, dois mil reais. O que eu estou levando aqui? Eu não estou comprando nada de especial para que essa conta esteja tão grande. É exatamente isso. Você não está levando nada de especial. Um somatório de pequenas coisinhas e de grão em grão, a garincha, o papo e a tal da contabilidade mental que a gente faz nos trai. É assim que a gente se trai também com o resultado do nosso cartão de crédito mensal. Se a gente não faz o acompanhamento paulatino das nossas despesas, quando chega ao final do mês, você fala, ah, esse mês eu vou ter aí três, quatro mil reais de despesa de cartão de crédito quando você vê o dobro, o triplo disso. Você fica surpreso sem saber onde foi que você gastou. E, de fato, não foi nada extraordinário. Foi apenas um somatório de pequenas coisas. Por isso que a gente insiste tanto na importância e na necessidade do planejamento. Na verdade, quando nós falamos em educação financeira, a gente trabalha com um tripé de elementos, que são o planejamento, a poupança ativa, e o crédito, o crédito responsável. A gente até brinca com um acrônimo, planejamento, poupança, crédito, PLA, POU, CRE. É esse PLA, POU, CRE que norteia a nossa vida financeira. Quando a gente fala, evidentemente, em planejamento, a gente está falando em decisão, do que vai ser consumido, do que vai ser guardado, do que vai ser poupado. Para que a gente possa ser capaz de decidir, a gente precisa levar em conta as nossas necessidades e os nossos desejos. Quais são as nossas necessidades? Aquilo que é absolutamente fundamental para que a gente consiga sobreviver. Alimentação, moradia, transporte, comunicação, prazer, vestuário, comunicação, que inclui também internet, inclui telefone celular, uma série de outras coisas. São vários elementos que compõem as nossas necessidades de quem vive em sociedade. e muitas vezes você vê essas necessidades diferirem de um grupo social para outro, de um indivíduo para outro. Nós estamos falando aqui com um conjunto de pessoas que trabalham em um tribunal para quem é possível que usar um terno e uma gravata sejam uma exigência do seu trabalho. Se não for uma exigência no código de vestimenta, ela pode ser uma exigência implícita para que você esteja bem vestido, esteja respeitado no seu ambiente profissional. Um determinado traje será requerido. Então, para você, um terno e uma gravata podem ser uma necessidade. Para alguém que é um atleta, por exemplo, um corredor, um jogador de futebol, terno e uma gravata não fazem muito sentido. Mas, por outro lado, uma chuteira ou um par de tênis que custe aí mil, mil e quinhentos, dois mil reais, algo que é impensável no nosso dia a dia de pessoas comuns, para aquele profissional pode ser uma necessidade. Então, aquilo que a gente precisa entender é que as necessidades e os desejos variam de pessoa para pessoa. Nós precisamos conhecer quais são, por que precisamos conhecer, para que a gente possa adequadamente priorizar. E aí eu convido todos a fazermos uma volta à infância. Quando a gente era pequenininho, que chegava da escola e perguntava Mãe, posso ir brincar? Pai, posso ir brincar? E eles diziam Você já fez o dever de casa? Não, ainda não. Então, faça o dever de casa primeiro. Depois você vai jogar bola, vai andar de bicicleta. Primeiro as obrigações, primeiro as necessidades, depois os desejos. Não tem nada de errado com a satisfação dos desejos, não é pecado, não é nada disso. Mas primeiro você precisa dar conta das suas necessidades. A gente falou do planejamento, e agora a gente vai falar da poupança. Poupança ativa. O que significa poupar de forma ativa? Significa poupar com um propósito, poupar com um objetivo, dar nome ao dinheiro. Não é apenas poupar para fazer como o tio Patinhas, que vê uma nota em cima da outra, uma moedinha em cima da outra, e se regozija, tem aquele prazer só de ver o dinheiro ali quietinho. Não, não, não é isso. É poupar para que a gente possa fazer frente às nossas despesas no futuro. Desde o futuro imediato, desde uma reserva de emergência que pode precisar ser usada a qualquer momento, até o futuro mais distante da nossa aposentadoria. Então, é dar nome ao nosso dinheiro, estabelecer qual é o propósito daquele dinheiro que nós estamos guardando. E o que a gente entende como poupança? A gente entende como poupança o guardar do dinheiro que nos sobra. É assim que a gente classicamente define poupança. Aquilo que sobrou, depois da gente fazer frente às nossas necessidades e aos nossos desejos, a gente guarda para utilizar amanhã. Para quê? Em busca de segurança. Acabei de mencionar em um imprevisto, e a gente viu durante esse período de pandemia, por exemplo, muitos negócios sólidos, muitos empregos sólidos sendo perdidos por conta de um evento que não era sem precedentes na história, mas que não tinha acontecido na nossa geração. E a gente se surpreendeu. E muita gente teve imensas dificuldades. E por conta desses imprevistos, quem não tinha uma reserva de emergência sofreu mais. Ou mesmo com a reserva de emergência para quem é um servidor do Estado, e aqui eu disse Estado com letra maiúscula, servidor federal, ou mesmo um servidor estadual, alguém que trabalha para o governo e que tem praticamente toda a certeza de que vai receber o seu salário em dia e que tem um plano de saúde, ok. Aí eu pergunto a você, seu plano de saúde cobre todas as suas despesas? Se você tiver necessidade de uma prótese, por exemplo, você vai ter essa prótese coberta pelo seu plano de saúde? É aquela prótese alemã, suíça, ou é uma prótese chinesa ou paraguaia? Ah, então talvez seja interessante você ter também o dinheiro guardado para um imprevisto mesmo, você tendo um plano de saúde. Não, mas o meu plano de saúde cobre tudo de ótimo. Ele cobre remédio também? Ah, é remédio não, pois é. Eu, pessoalmente, João Evangelista, quando eu faço o meu orçamento, eu verifico que um dos itens que mais me dispendem recursos são os gastos com farmácia. suplementos alimentares, remédios, etc., para mim, para minha mulher, para o meu filho, a gente tem a necessidade de colocar isso tudo na ponta da vida. Então, por isso, contar com os imprevistos é importante. Por isso, poupar para ter a segurança de ter algum dinheiro guardado para fazer frente a um imprevisto qualquer. Para evitar o endividamento, a gente tem hoje mais de 70 milhões de cidadãos brasileiros, isso é um terço da população brasileira endividada. Endividada aqui, eu não estou dizendo inadimplente, eu não disse sem condições de pagar suas dívidas, mas eu disse endividada a ponto da dívida se tornar um desconforto. E melhor, segurança para pensar no amanhã, para que a gente tenha uma aposentadoria tranquila, para que a gente possa desfrutar da nossa vida. E ainda para aproveitar oportunidades, como, por exemplo, uma oferta. Digamos que o seu vizinho tem um carro que você acha bonito, que você sabe que é muito bem cuidado, você vê ali o seu vizinho todo sábado lavando o carro, cuidando bonitinho. E esse vizinho, de repente, muda-se de país, vai morar em Portugal, vai morar na Alemanha. E ele diz, olha, eu preciso vender todos os meus bens aqui porque eu vou sair do Brasil, estou vendendo tudo e preciso vender de pressa. Opa! Se você tem dinheiro poupado, você faz uma oferta, você consegue, talvez, arrematar aquele carro dele por um preço bem mais em conta do que você pagaria em situação regular. Então, é interessante você ter o dinheiro guardado para ofertas, oportunidades, para que você tenha o poder de barganha de oferecer, pagar à vista e, com isso, obter descontos. E ainda, para o poder de concretizar os seus sonhos, você transformar os seus sonhos em projetos e fazer com que esses sonhos se tornem realidade, poupando, guardando, paulatinamente, dando nome ao seu dinheiro para que você consiga transformar esse sonho em realidade. Agora, o que é muito frequente é, quando a gente faz essa pergunta, é difícil sobrar algo para poupar? Pessoas dizem, olha, para mim é muito difícil, no meu mês costuma sobrar dia no final do dinheiro, em vez de sobrar dinheiro ao final dos dias. Aí, então, a gente ensina o pulo do gato. Uma dica simples que vem lá de tempos imemoriais e para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, eu sugiro um livrinho que você lê em meia hora chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Ela vem de lá e essa dica diz o seguinte, inverta a lógica, não espere sobrar, não espere chegar até o final do mês para esse dinheiro sobrar. Faça o dinheiro sobrar hoje, faça o seu planejamento, faça o seu orçamento, você já sabe hoje quanto é que vai sobrar no final do seu mês. Hoje, no dia que você recebeu o seu salário, você já separa aquele dinheiro, aquele compromisso que você já estabeleceu consigo próprio para a poupança de curtíssimo prazo que vai para a sua reserva de emergência, para a poupança de longuíssimo prazo que vai para a sua aposentadoria e para a poupança de médio prazo, para um sonho, de um prazo um pouco mais distante, para outro sonho um pouco maior, mas de maneira que no momento em que você receber o seu salário, você já separe aquele dinheiro, já dê o nome ao dinheiro, ou seja, faça o investimento proporcional e adequado com o propósito daquele dinheiro. Como é que é isso? Como é que é essa história de fazer o investimento proporcional àquele dinheiro? A gente sabe que os investimentos financeiros têm três características que são a liquidez, é a capacidade de transformar o seu investimento em dinheiro imediato, dinheiro na mão, a segurança, que é a certeza de que você vai receber aquele dinheiro que você investiu e a rentabilidade, que é o quanto estão lhe pagando por aquele investimento. Muito cuidado porque esses três elementos nunca andam de forma positiva juntos. Você sempre vai ter que abrir mão de pelo menos um desses três elementos, porque alta liquidez, alta segurança e alta rentabilidade juntos não existem. o que significa a liquidez, mais uma vez? A transformação do dinheiro e do patrimônio em dinheiro. Então, sobre esse aspecto, eu pergunto para vocês, ter um imóvel, ainda que seja um imóvel excelente, muito bem localizado, para sua reserva de emergências, será que é um bom casamento? Eu diria que não, porque você não consegue transformar o imóvel em dinheiro vivo imediatamente. Mesmo que você aceite vendê-lo por um preço muito abaixo do preço do mercado, se você precisar de dinheiro agora para uma emergência, você consegue através do imóvel, porque o imóvel você vai levar algum tempo para vender, você tem trâmites burocráticos para cumprir, etc. Então, ele não é o mais adequado. Então, por isso que eu digo que é importante a gente verificar esses três elementos e promover o casamento entre o propósito do nosso investimento e essas três características. Muito cuidado, especialmente quando você estiver em busca de alta rentabilidade. Muito cuidado com a rentabilidade fácil. Nós vimos aí, agora, nesses dias, o atleta Ascelino Popó de Freitas, aquele lutador de boxe, vencedor de medalha de ouro em Unipida, passando por um problema seríssimo. Ele perdeu mais de um milhão de dólares no investimento em criptomoedas. Eu não sei o quanto ele entendia de criptomoedas, eu não sei se aquela empresa com quem ele estava investindo era uma empresa que estava realmente autorizada a atuar como uma empresa de investimentos. O fato é que a gente sugere consulte o site do Banco Central, consulte o site da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, verifique se aquela rentabilidade fácil que está sendo oferecida, ela de fato está sendo oferecida por uma empresa séria, se aquela rentabilidade diz respeito a algo factível, algo plausível, ou se você está sendo ludibriado e se você está sendo traído pelo seu próprio excesso de vontade de ganhar dinheiro fácil. A gente precisa ter muito cuidado com aquela história da lei de Gerson, lá de antigamente, gosta de levar vantagem em tudo, certo? Não, cuidado com isso. Não é levar vantagem em tudo, assim, a qualquer preço, não. Isso pode ser perigoso. Cuidado também com marketing agressivo, cuidado com empresas desconhecidas, o seu dinheiro é muito precioso para que você o desperdice assim. E cuidado também para não ir com a boiada e cuidado também para não se deixar levar apenas pelo seu instinto, porque às vezes ele falha. E aqui eu tenho um exercício que eu trouxe para vocês. Eu trouxe um conjunto de pessoas que são pessoas muito conhecidas no mercado financeiro do século XX, do século XXI, que eu gostaria de mostrar a vocês e perguntar a vocês. Vocês entregariam os seus recursos financeiros para serem administrados por essas pessoas? Em outras palavras, você confiaria em investir sob o comando dessas pessoas? Se você conhecer a pessoa, já fica mais fácil você dizer sim ou não, mas se você não conhecer, que elemento você vai ter? Você vai se basear pelo rosto da pessoa, pelo traje dela, pelas expressões dela, pelo site da empresa dela, pelo seu cunhado ou seu vizinho que disseram algo sobre aquela pessoa? Muito bem. Vamos voltar e aí eu vou perguntando para cada um de vocês e vocês vão respondendo mentalmente. Confiariam neste homem para administrar suas riquezas? Confiariam neste rapaz para administrar o seu patrimônio? Confiariam neste senhor? Confiariam nesta senhora? Confiariam nesta senhora? Confiariam neste rapaz, jovem senhor? Muito bem. Em língua inglesa, quando nós falamos de pirâmide financeira, a gente fala de Ponzi Scheme. Esse Ponzi vem deste camarada aqui, Charles Ponzi. Lá nos anos 30, 40, nos Estados Unidos, ele deu um golpe monumental, um dos maiores golpes financeiros do século XX. a ponto de ter tido o seu nome imortalizado. Pirâmides financeiras, Ponzi Scheme. Foram muitos, milhares de cidadãos americanos que perderam muito dinheiro com ele. Já esta senhora, com essa aparência assim, pacata, discreta, ela foi uma guru, especialmente das senhoras americanas nos anos 60 e anos 70. Ela era uma consultora financeira que escrevia para aquelas revistas Cosmopolitan, Vogue e coisas do gênero. Uma nossa revista nova de hoje era uma consultora das mulheres e ela realmente fez um trabalho seríssimo. Ajudou milhões de mulheres americanas a enriquecer com seus conselhos sobre investimento. Ela própria não podia ser consultora financeira porque era um tempo em que as mulheres ou eram professoras ou eram esposas ou eram enfermeiras, mas as mulheres nesse tempo não eram profissionais do mercado financeiro. Mas ela escondia-se por trás do marido que era um profissional das finanças, ajudava na empresa dele e ela diretamente escrevia as suas colunas e ajudou muita gente. Já esta senhora com essa aparência tão confiável, uma senhora portuguesa, a dona Maria, considerada a banqueira dos pobres, ela aplicou um tremendo golpe em Portugal nos anos 1980 e quando eu digo um tremendo golpe, significa que autoridades do mais alto escalão dos poderes executivo, legislativo, judiciário foram ludibriadas pelo golpe que intencionalmente ou não esta senhora aplicou nos cidadãos portugueses. Ela aplicava como se fosse um banco de investimento sem jamais ter tido a autorização do Banco Central para fazê-lo. Já este senhor ele é o Peter Lynch e o Peter Lynch é um dos grandes gurus do investimento. quem investiu dinheiro no fundo desse senhor em 15 anos teve o seu patrimônio multiplicado dezenas, muitas dezenas de vezes. Seríssimo, não se sabe de qualquer mal feito dele até hoje e ele tem um conselho muito importante para quem vai investir que é o seguinte, nunca clique naquilo que você não conhece. Entregue o seu dinheiro para quem você conheça, para aquele que esteja reconhecido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários do seu país e em produtos ou serviços que você conheça, que você saiba do que se trata. Este senhor foi objeto inclusive de um filme de bastante sucesso de Hollywood há pouco tempo intitulado O Lobo de Wall Street. Ele nada mais é do que O Lobo de Wall Street. Aos 25 anos de idade não tinha onde cair morto, aos 27 estava bilionário, aos 28 estava preso e com todo o dinheiro que ele ganhou devolvido para o Tesouro Americano. Hoje foi solto, delação premiada, etc. E está trabalhando como coach motivacional. E realmente esse camarada tem uma lábia que ele é capaz de fazer você vender a própria mãe para ele e ele ainda garante que vai pagar. Perigosíssimo, naquele tempo, hoje se diz regenerado, mas ainda assim cuidado com aquela estampa, cuidado com aquela boa capacidade de expressão porque ela pode ser muito perigosa. E chegamos a esse último da nossa lista. Esse senhor chamava-se, faleceu há poucos anos, Bernie Madoff. Se o nome não significa muito para vocês, eu convido vocês a assistirem no Netflix, uma minissérie em quatro capítulos que fala sobre Bernie Madoff. Isso é o golpe de 64 bilhões de dólares. Este homem foi presidente da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Ele era consultor do governo americano para finanças e este homem tinha dois negócios paralelos. Ele tinha um negócio absolutamente ilícito, absolutamente correto, uma corretora que trabalhava bonitinho e em paralelo um outro negócio que lesou pessoas e deu um prejuízo de 64 bilhões de dólares. Então, tudo isso foi para dizer para vocês que esses rostinhos, em alguns casos mais, em alguns casos menos confiáveis de acordo com cada um de nós, eles podem ser enganadores. Então, muito cuidado no momento em que você for aplicar o seu dinheiro. Verifique, consulte os órgãos reguladores, Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, cuidado com marketing agressivo, com a rentabilidade excessiva prometida. Muito bem, damos aqui uma sugestão, um processo de bom investimento do seu dinheiro. Primeiro, defina o seu objetivo. É uma aplicação de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo? Pense nos seus sonhos, nas suas necessidades e nos seus desejos. Conheça as opções disponíveis. É claro que a gente não está sugerindo que você se torne necessariamente um profissional das finanças, mas pelo menos conheça as opções disponíveis e dentro dessas opções avalie a liquidez, a segurança e a rentabilidade e promova um casamento entre esses três elementos e o propósito do seu investimento. Depois disso, faça a sua escolha e também conheça o seu perfil pra você saber se você tem o estômago pra lidar com as flutuações das variações de certos tipos de investimentos. Agora, lembrem daquele conselho da vovó lá de antigamente que dizia meu filho, não ponha todos os seus ovos numa cesta só. Isso vale também para os investimentos. Diversifique. Não coloque tudo num cesto só. E, finalmente, avalie os seus ganhos periodicamente. Fique de olho nos seus investimentos. Verifique se eles realmente estão sendo bem aplicados. Agora, um detalhe. Antes de começar a investir, porque as pessoas se deixam, às vezes, empolgar pelo valor do dinheiro ao longo do tempo, pelo poder multiplicador dos juros. Mas, antes de investir, verifique se você tem dívidas, porque, provavelmente, o pagamento das suas dívidas vai ser o melhor investimento que você tem a fazer. Porque, quando você deve, quando você paga dívidas, quando você paga algo financiado, você está pagando por taxas de juros que, normalmente, são muito maiores do que aquelas taxas de juros que você recebe pelo seu investimento. Afinal de contas, esse é um negócio bancário. O que é um banco? É uma instituição que faz a intermediação financeira, pagando rendimentos àquele que tem dinheiro para aplicar, mas rendimentos deste tamanho, e cobrando daqueles que não têm dinheiro e que estão tomando emprestado juros deste tamanho. É este diferencial, que se chama de spread bancário, que faz com que o banco ganhe dinheiro de maneira lícita. Agora, naturalmente, dentro deste processo, você vai definir os seus objetivos, seguir esse fluxo. Eu tenho certeza que você vai conseguir ter sucesso com os seus investimentos. Para que a gente faz esse processo todo? Para que a gente faz o planejamento? Para que a gente faz o investimento, o planejamento dos nossos investimentos? Para que a gente possa conhecer a nossa realidade. A primeira coisa é saber se as suas despesas estão maiores do que as suas receitas. E, nesse caso, você está deficitário. Ou se você tem um orçamento equilibrado ou neutro, que não é um vantajoso, não. Equilibrado ou neutro significa ver que você gasta tudo aquilo que você ganha. As suas despesas são iguais às suas receitas. Ou se você tem um orçamento superavitário. Isso aqui é o que a gente realmente busca. Aquele orçamento em que as despesas são menores do que as suas receitas. Em que você gasta menos do que você ganha. Com isso, você pode separar dinheiro para os seus investimentos de curto, médio, longo prazo. Conhecer a sua realidade para que você possa entender os seus próprios hábitos de consumo e verificar onde é que você gasta mais dinheiro no seu dia a dia. E se aquele dinheiro que você está gastando está sendo importante para você, se ele está lhe trazendo bem-estar, se ele está lhe trazendo satisfação ou se ele está sendo um dinheiro desperdiçado. Além disso, esse processo de planejamento serve para que você defina as suas prioridades e os seus projetos em conjunto com aquelas pessoas que compartilham a sua renda, a sua família, para que você não tenha ninguém jogando contra, para que você não tenha ninguém remando para o lado contrário, que todos estejam caminhando juntos na mesma direção. planejar e conhecer a sua realidade para que você possa organizar e tranquilizar a sua vida financeira, para que você possa administrar imprevistos, se não evitando-os, pelo menos contornando o impacto financeiro que esses imprevistos vão ter sobre você. E, finalmente, para que você possa atingir aquilo que é o propósito da educação financeira, é que você possa consumir cada vez mais e melhor, consumir de forma contínua e consciente daquilo que tiver importância para você, daquilo que lhe trouxer valor, daquilo que trouxer o seu bem-estar financeiro e o seu bem-estar, em última instância, seu e da sua família. Falamos de planejamento, falamos de poupança ativa, vamos falar agora um pouquinho de crédito. Sem demonizar, a gente não vai dizer que crédito é algo que deve ficar fora da sua vida. Não, jeito nenhum. Não imaginar se você é um industrial, se você é um produtor rural, como é que você vai ter condição de alavancar os seus negócios sem crédito, por exemplo? Agora, existe uma diferença muito grande entre o crédito produtivo que vai ser aplicado com a finalidade de gerar mais dinheiro e o crédito utilizado exclusivamente para o consumo. Vamos lá, por partes. A primeira pergunta que eu faço é O que você faz quando você quer algo ou quando você precisa de algo e não tem o dinheiro para pagar? O que você faz em uma situação como essa? São basicamente duas as opções que a gente tem. Uma é você compra agora, sem dinheiro e paga depois usando o crédito ou você poupa agora e deixa para comprar depois à vista. Existe aqui uma escolha intertemporal, uma troca intertemporal. É claro que se eu compro agora eu começo a usufruir daquele produto ou daquele serviço agora. Se eu deixo para comprar na frente, eu só vou usufruir do produto ou do serviço na frente. E aí? Qual será que é uma melhor alternativa? Vamos ver. Antes da gente chegar a essa pergunta de qual é a melhor das duas opções, é preciso que a gente deixe algo claro. Em finanças pessoais toda escolha tem uma consequência e essas consequências são os juros. E esses juros podem ter dois significados. Na visão de quem os paga eles são o preço da impaciência. O que eu quero agora ou o que eu preciso agora eu estou disposto a pagar juros a taxas mais elevadas. Já na visão de quem recebe é uma remuneração por saber ou por poder esperar. e eu vou receber juros. Claro que serão juros menores do que aqueles juros que o banco estaria cobrando de você se você estivesse pagando um financiamento ou um empréstimo que você tomou. Só que tem um detalhe. Os juros têm um imenso poder ao longo do tempo. Já deixo aqui um convite para vocês. Aqueles que ainda não conhecem a calculadora do cidadão do Banco Central baixem a calculadora do cidadão no seu telefone no seu computador é absolutamente gratuita e ela ajuda você a brincar com os juros compostos. Pode ser um cálculo difícil nem todo mundo é tão bom de matemática nem todo mundo tem uma calculadora 12C nem todo mundo sabe usar Excel e aquelas fórmulas se você usa a calculadora do cidadão o cidadão te dá alguns números muito interessantes. quanto é que eu vou ter de dinheiro daqui a 30 anos se eu guardar 300 reais por mês e aplicar isso vamos pensar aqui num investimento seguro e de baixa rentabilidade com uma caderneta de poupança você vai lá entra na calculadora do cidadão coloca ali e você vai ver algo muito interessante é que os juros compostos crescem de forma exponencial então se você olha pô 5 anos de investimento eu só tenho isso aqui de juros eu digo continue veja os próximos 10 anos opa 10 anos já cresceu mais um pouquinho veja agora por 15 anos opa há 15 anos o pulo foi maior veja agora 30 anos opa o pulo foi muito maior é exatamente por conta do poder dos juros ao longo do tempo porque a gente está falando de juros sobre juros são juros compostos que crescem de maneira exponencial por isso defendemos o planejamento por isso defendemos a poupança ativa para que você possa se beneficiar de saber esperar ou de poder esperar e de contar com o poder dos juros ao longo do tempo tudo bem a gente falou sobre o uso do crédito o que significa usar crédito significa comprar sem dinheiro você compra sem dinheiro você utiliza crédito e você paga juros por isso porque alguém te emprestou aquele dinheiro para você usar hoje por outro lado quando você poupa e investe e espera para comprar você recebe juros lá na frente e o que é melhor e a resposta é depende depende de que em primeiro lugar depende da sua própria decisão depende de você pesar o que é mais importante o que é mais relevante digamos que você queira comprar um imóvel eu conheço muito poucas pessoas que conseguiram comprar primeiro imóvel à vista grande parte das pessoas acabam comprando um imóvel financiado porque elas fazem ali um cálculo e dizem olha o que eu estou fazendo aqui de juros é a mesma coisa que eu pagaria por uma prestação só que essa prestação eu vou pagar por um imóvel que vai ser meu então vale a pena não vale a minha resposta é depende depende de você porque se você não estiver pagando pelo seu imóvel você estiver pagando por um aluguel e reduzir o seu aluguel por exemplo e poupar alguma coisa e deixar para poupar e aplicar em outra coisa da sua vida e se contentar com nunca ter um imóvel e sempre viver de aluguel pode ser uma opção válida contanto que você tenha a constituição do seu patrimônio o que você não pode é simplesmente não ter um imóvel e também não ter patrimônio de forma alguma porque aí você não vai ter sua reserva de emergência você não vai ter os seus investimentos para médio e longo prazo assegurados agora ah João mas você está falando uma tolice todo mundo sabe que imóveis são o investimento mais seguro do mundo eu pergunto a vocês será a gente viu agora no Rio Grande do Sul por exemplo duas semanas atrás uma enchente monstruosa praticamente afogou uma cidade o que aconteceu com aqueles imóveis que estavam ali naquela cidade perderam grande parte do seu valor o terreno está mantido mas as edificações foram construídas principalmente foram perdidas ah mas isso aqui é uma situação muito rara não é em todo lugar que acontece uma enchente um tornado ok não é mas na frente da sua casa na frente do seu apartamento alguém pode construir uma penitenciária alguém pode construir uma torre de celular alguém pode construir uma casa de festas e aquele lugar que um dia foi valorizadíssimo hoje pode não ser mais vocês que moram em São Paulo que conhecem bem em São Paulo me digam se eu disser uma besteira agora mas eu me lembro de Rua Augusta por exemplo ali nos anos 60 a gente ouvia muito falar nas músicas entrou na Rua Augusta 120 por hora era coisa mais chique será que a UJA ainda é uma localização tão chique como ela era 30, 40, 50 anos atrás ou ela se desvalorizou por outro lado é possível que houvesse regiões eu não sei talvez Vila Nova Conceição fosse um lugar onde ninguém queria 20, 30, 40 anos atrás talvez fosse ah, aquilo é um lugar distante é um fim de mundo hoje em dia você tem ali apartamentos muitíssimo valorizados então assim a gente não tem bola de cristal a verdade é essa e é por isso que a gente diz o que é melhor depende depende da sua reflexão depende da sua reflexão em família depende do que você quer para o seu dinheiro sem ter bola de cristal porque bola de cristal ninguém tem nem os melhores profissionais de investimento do mundo não tem e o crédito pode sim ter vantagens por exemplo atender a emergências vamos voltar naquele exemplo do plano de saúde da prótese olha eu tenho um excelente plano de saúde mas esse meu plano de saúde não me cobre a prótese que eu vou ter que colocar aqui no meu joelho porque eu vou ok tá bom você tem uma reserva de emergência tenho mas a minha reserva de emergências eu precisei usar porque me aconteceu uma emergência no mês passado e eu ainda não consegui recompor a minha reserva de emergência ok você precisa dessa prótese para quando para daqui a dois três quatro não o ortopedista me disse que tem que ser agora daqui para o final desse mês será que vale a pena pegar um crédito para atender essa emergência talvez avaliação sua ou para aproveitar uma oportunidade o carro do seu vizinho ou o imóvel da sua irmã que está se mudando de lugar ou que está saindo da cidade indo morar no campo talvez talvez vale a pena tomar crédito para algo assim ou ainda para antecipar o consumo como é no próprio exemplo que a gente deu aqui do imóvel alguém que se casou que quer ter o seu imóvel e que acha que vale a pena adquirir um imóvel em vez de pagar um aluguel e que não vai ficar esperando 10, 20, 30 anos para juntar o dinheiro do imóvel antecipe esse consumo comprando hoje vale a pena talvez a avaliação é sua agora por outro lado o crédito tem as suas desvantagens a primeira delas é que você paga mais caro porque você está pagando juros para alguém que te emprestou esse dinheiro hoje outra desvantagem é que você compromete o seu consumo futuro como assim João não entendi é assim vamos dar um exemplo concreto se o seu salário é um salário de mil reais você fez um financiamento e você tem duzentos reais em prestações para pagar isso significa que quando você receber o próximo salário no próximo mês você não tem mais mil reais do seu salário para gastar você só vai ter oitocentos reais porque duzentos reais já estão comprometidos com o pagamento das dívidas que você já fez hoje é neste sentido que o compromisso futuro que o comprometimento do seu consumo futuro pode inclusive ser muito perigoso porque quando as pessoas são um pouco menos controladas e não se dão conta disso eu ganho x reais por mês então eu posso fazer essa dívida e no mês seguinte faz outra e no outro mês faz outra e depois mais outra e acontece aquele efeito grão em grão a galinha chupar que a gente mencionou e é assim que se corre o risco do super endividamento o descontrole que vai levando a uma bola de neve até que o consumo futuro esteja totalmente comprometido e em que situações você paga juros sempre que você usa crédito todas as vezes em que você compra crédito você compra a crédito você está pagando juros mesmo quando eles estão embutidos é muito frequente a gente chegar numa loja para comprar uma tv por exemplo ah quanto é essa tv ah é 5 mil reais à vista e financiado em 12 meses também você soma ali o número das parcelas você vê que dá 5 mil reais ah interessante sem juros né é mas vem cá e se eu comprar a vista bom a vista como a vista sim pagando em uma vez cartão de crédito uma vez ah bom aí você tem 10% de desconto e se for no cartão de débito ah bom aí você tem um desconto de 12% e se for no pix bom aí você tem um desconto de 15% ah é então o preço à vista era realmente um preço à vista ou ele era um preço que mascarava juros que estavam embutidos ali dentro provavelmente era isso agora detalhe nós fizemos em 2008 uma pesquisa no Banco Central para tentar entender melhor o consumidor brasileiro isso foi antes da elaboração da nossa primeira estratégia nacional de educação financeira e compreendemos o seguinte o cidadão brasileiro endivida-se porque ele não quer se endividar não entendi isso é um paradoxo para mim eu explico a pessoa não quer se endividar e ela diz não não eu vou precisar aqui de um dinheirinho adicional porque nesse mês o meu orçamento estourou mas no mês que vem eu vou conseguir me reequilibrar então eu vou fazer o seguinte eu vou usar o cheque especial nesse mês que me cobra 8, 9, 10% de juros ou então eu vou entrar no cartão de crédito vou usar o rotativo não vou pagar a tarifa inteira porque no mês que vem eu me reequilibro aí sabe o que acontece quando chega no mês seguinte a pessoa não consegue se reequilibrar e aquela dívida de 8, 10, 12% ao mês vai crescendo crescendo se tornando uma bola de neve de forma absurdamente rápida estes são os dois grandes perigos do cheque especial e do cartão de crédito que são instrumentos lindos maravilhosos quando usados da forma para a qual eles foram planejados cartão de crédito e cheque especial não é complementação de renda eles existem para ser usados emergencialmente e por um período muito curto segundos horas minutos poucos dias não muito porque eles têm taxas de juros muito elevadas e existem motivos pelos quais as taxas são elevadas eles já são uma linha de crédito pré-aprovada você não precisa ir no seu banco você não precisa negociar com o seu gerente você não precisa pedir uma aprovação não não ele já está ali disponível para você e exatamente essa disponibilidade é o que faz com que ele seja tão caro e é por isso que esta disponibilidade aliada a intenção da pessoa não se endividar é que pode ser enganosa que pode fazer com que a pessoa se iluda quando mais você paga crédito quando você tem empréstimos financiamentos carnês e o pior dos mundos quando você paga contas após o vencimento especialmente quando você tinha dinheiro para pagar quando você paga multas quando você paga juros de mora quando você paga encargos IOF uma série de outras coisas por puro esquecimento por pura distração por pura falta de planejamento por isso a nossa insistência é tão forte para que você ponha o planejamento em prática deixa eu dar um exemplo numérico do poder dos juros compostos esse não é um exemplo de valores atuais os valores estão um pouco menores do que os valores que a gente vai encontrar no mercado mas vocês vão entender já já qual é o meu propósito vejam uma máquina de lavar uma geladeira um aparelho de ar condicionado com os seus valores à vista em 12 prestações daqueles valores respectivos total a prazo é aquele que vocês veem nas bolinhas cor de salmão cor de laranja se você comprasse à vista quanto você economizaria você economizaria em cada um daqueles itens o que está ali na bolinha azul é boa economia mas não parece nada assim tão atraente de repente um casal jovem recém-casado que está montando a sua casa pode achar interessante fazer essas compras de forma parcelada vamos explorar um pouco mais esse exemplo comprando à vista você paga 3.780 reais comprando a prazo 4.296 o que significa isso? uma diferença de 515 reais só que vamos lembrar que dinheiro é uma moeda de troca dinheiro é um símbolo dinheiro não é algo que tenha significado por si só é um número na sua conta no banco ou na melhor hipótese ele é um pedaço de papel que está ali na sua carteira é um pedacinho redondo de metal que está aqui em cima da sua mesa e ele sozinho não faz sentido mas quando você converte o que o dinheiro pode comprar talvez isso faça mais significado então voltando aqui se eu disser para vocês que a diferença entre comprar uma máquina de lavar roupas uma geladeira e um ar-condicionado à vista ou a prazo são 515 reais isso pode não fazer tanta diferença mas e se eu disser a diferença entre comprar à vista e a prazo é que se você comprar à vista você consegue comprar além daqueles três produtos um fogão um forninho um liquidificador uma torradeira e ainda toma um sorvete com a sua mulher para comemorar a sua inteligente decisão de compra e agora significado é outro por isso a gente faz esse convite para que você converta o dinheiro para aquilo que o dinheiro pode comprar ou ainda outra forma de converter o seu dinheiro é convertê-lo em horas de trabalho quantas horas você precisa trabalhar para que você consiga acumular aquele dinheiro para que você seja capaz de tomar uma decisão mais bem embasada sobre se vale a pena ou se não vale a pena você se endividar para comprar algo se você comprar optar por usar o crédito consequentemente pagar juros cuidado com endividamento excessivo como é que esse endividamento excessivo se forma primeiro compras fora do plano aquela notinha de supermercado ela vale para tudo na nossa vida tudo que a gente for comprar no supermercado ou fora se a gente faz com uma nota com planejamento planejando de cabeça fria a gente certamente tem melhores condições de deixar o nosso orçamento sempre superavitário se a gente compra fora do plano por impulso a gente pode se perder o excesso de compras a prazo por causa da contabilidade mental aquela mesma contabilidade mental que não nos permitiu ver que aquela multiplicação de 8 vezes 7 resultava em mais de 40 mil por causa do uso do crédito fácil você está caminhando no meio da rua está ali na Avenida Paulista saindo do tribunal e alguém na rua te oferece um panfleto você vê opa crédito a 1.3% rapaz eu não estava nem precisando pegar dinheiro emprestado não mas essa oferta aqui parece interessante 1.3% são juros baixos entra na calculadora do cidadão e faça a simulação para ver se esses juros são baixos mesmo agora mais importante do que simplesmente calcular o valor é entre no seu processo de planejamento e pense de quem é o seu dinheiro o seu dinheiro é seu ou é de quem ele ofereceu o panfleto no meio da rua você gasta o seu dinheiro porque você assim decidiu ou porque outra pessoa tomou a decisão por você isso aqui vale também para o seu vizinho quando compra um carro novo para a sua vizinha quando compra uma bolsa nova para o pai do coleguinha do seu filho quando compra um par de tênis novos para o seu filho você vai decidir o uso dos seus recursos com base nas decisões alheias de quem é o seu dinheiro ele é seu então cuidado com esse uso do crédito fácil e mais cuidado com os gastos antes de receber em outras palavras cuidado com o ovo dentro da galinha é perigoso contar com o ovo dentro da galinha antes da galinha botar esse ovo para fora Nino na introdução dessa palestra de hoje mencionou São Paulo em dia de greve a gente sabe de greves a gente sabe de greves inclusive no setor público nós no Banco Central que a propósito estamos em campanha no presente momento por uma valorização da carreira e por uma redução das assimetrias entre os nossos vencimentos e os vencimentos de outros servidores do setor público nós tivemos ano passado um período de greve foram 30 dias em que a gente participou de uma greve e que a gente realmente deixou de receber o nosso salário durante 3 meses e se alguém estivesse contando com aqueles gastos antes de receber o seu salário e quando chegasse ao final do mês não recebesse o seu salário então até uma decisão como entrar em greve ou não entrar em greve ela tem que ser pesada de acordo com as suas reservas de emergência de acordo com as suas finanças para que você não se embanane para que você não se atrapalhe o cuidado que mesmo servidor aconteceu por exemplo com professores recentemente professores do estado e mesmo professores das redes municipais que tiveram seus salários atrasados em função de uma série de questões com servidores públicos com estabilidade com garantia de emprego mas ainda assim tiveram atraso nos seus vencimentos então muito cuidado com esses gastos antes de receber pagar ou receber juros e eu posso mesmo receber juros pode gente pode se você poupa acumulando seus valores para o presente para utilizá-los no futuro e investe ou seja se você aplica aqueles recursos que você poupou com a expectativa de obter ganho futuro você pode sim receber juros e esses juros vão ser muito significativos com o passar do tempo mais do que anotar receitas e despesas o planejamento é associado está associado está associado ao orçamento o orçamento é um instrumento de planejamento ele não é um instrumento de registro só a gente não está sugerindo que você fique simplesmente anotando as suas despesas num pedaço de papel o que a gente sugere é que você faça um orçamento inteligente verificando o seu ano inteiro e pensando em todas as despesas ao longo do seu ano para evitar mais uma descoberta que a gente fez lá em 2008 quando a gente fez aquela pesquisa que eu mencionei para vocês que é a de que grande parte dos orçamentos do cidadão brasileiro ficam no vermelho por conta dos imprevistos aí a gente vai perguntar é mesmo que imprevistos já aconteceram olha no começo do ano eu tive que comprar material escolar para o meu filho sim e qual é o imprevisto disso todo começo de ano o seu filho precisa de material escolar não houve imprevisto houve uma falha no seu planejamento imprevisto não aniversário da sua mulher tem todo ano natal tem todo ano aniversário do seu filho tem todo ano dia das mães dia dos pais tem todo ano um instrumento de planejamento é o orçamento para que você possa pensar não só mês a mês mas em pensar em todas aquelas despesas sazonais IPTU que vai vir ali no determinado mês do ano o IPVA sobre o seu veículo que vai vir em outro determinado mês do ano e eles vão vir e o que é que você pode fazer você pode planejar e você pode destinar recursos para o pagamento de cada um daqueles itens lembram quando eu disse lá no começo que o poupar investir dando nome para o seu dinheiro você pode fazer isso você vai poupando mês a mês olha meu IPVA vai vencer em janeiro do ano que vem ok eu começo a poupar agora setembro eu vou poupar um pouquinho outubro um pouquinho novembro um pouquinho dezembro mais um pouquinho quando eu receber o meu IPVA eu pago o meu IPVA à vista qual a vantagem? se eu pagar o meu IPVA à vista em vez de parcelar eu vou obter um desconto aí de 5% no valor do meu IPVA cara 5% é dinheiro é bastante é mais do que você conseguiria pelo seu investimento ao longo desse período então vale talvez a pena você fazer aquele pagamento à vista mas só se você tiver realmente juntado o seu dinheiro para conseguir fazer aquilo fica aqui o nosso convite vamos colocar em prática porque na teoria parece lindo na teoria tudo parece fazer sentido o problema é que a nossa racionalidade é limitada e a gente funciona muito na base do impulso a gente funciona muito reagindo à sedução do mercado e as propagandas são lindas as embalagens são lindas os rótulos são atraentes e o marketing é a ciência do demônio gente eles não fazem mais é uma pesquisa de bom gosto perguntando Nino Kleber Vanderlei vocês gostaram mais desse mais desse ou mais desse não é assim que eles fazem eles pedem para você entrar num ambiente onde os produtos estão expostos você está com um monte de eletrodozinho ali você está com sensor em todo canto tem câmera filmando você você entrou olhou por dois segundos eles já sabem não vão te perguntar nada eles vão dizer ué pesquisa terminou terminou deu errado não deu certíssimo você já respondeu o que eu queria como o seu cérebro piscou aqui piscou ali piscou ali o seu olho brilhou aqui ou brilhou ali você responde assim porque você responde com o seu impulso você responde com o seu lado quente você responde com o lado da emoção na sua balança e é por isso que a educação financeira é um convite à razão ao planejamento a tomada de decisões de barriga vazia de estômago desculpa de estômago cheio e de cabeça vazia de cabeça fresca a propósito dessa história do estômago cheio também a gente tem pesquisas que nos mostram que a compra no supermercado de barriga vazia implica numa conta um pouquinho maior porque inconscientemente você acaba adquirindo mais produtos porque seu corpinho está dizendo eu preciso comer eu preciso comer eu preciso beber e sem perceber subconscientemente você está sendo levado àquelas decisões vamos colocar em prática só para exemplificar para a gente poder terminar a nossa conversa e ir aí para uma sessão de perguntas e respostas eu vou mostrar para vocês um exemplo de um experimento que foi feito nos Estados Unidos há poucos anos atrás pelo professor Dan Ariely que é professor da área de psicologia econômica na Universidade Duke ele fez o seguinte ele pegou um conjunto de mil estudantes e distribuiu para eles um folhetinho impresso em que ele dizia olha eu tenho aqui assinatura de uma revista uma revista qualquer que seja lida ou interesse é possível que vocês tenham uma revista em comum que interesse a todos pensem nessa revista aí ou numa revista quatro rodas cosmopolita nova escola sei lá pense em algo que lhe interesse e você é confrontado com três opções você pode comprar essa assinatura anual dessa revista por R$159 para a versão online acessível só pelo seu computador ou pelo telefone celular ou você pode pagar R$225 para receber essa revista impressa pelo correio na sua casa ou no endereço que você determinar ou ainda uma terceira opção que é você receber a versão online mais a versão impressa por R$225 você vai dizer uai João está certo isso? tá é isso mesmo só impressa por R$225 ou online mais impressa por R$225 opa vamos ver o que aconteceu com esses mil alunos para quem o Dan Ariely distribuiu esse formulário como não seria diferente apenas 16% dos estudantes preferiram a versão online ninguém quis a versão só impressa e a esmagadora maioria dos alunos 84% disseram ah eu quero a versão online mais impressa já que ela custa o mesmo preço da versão impressa bom então considerando que ninguém quis a versão impressa vamos fazer o seguinte vamos ver com outro grupo de estudantes apenas duas opções que são online e online mais impressa vamos manter os mesmos valores online por R$159 ou online mais impressa por R$225 não tem aqui só a opção da impressa sabem o que aconteceu? mostro aqui para vocês quando eram três opções 16% só preferiram online quando foram apresentadas duas opções 68% preferiram só online quando eram três opções 84% das pessoas quiseram online mais impressa quando foram duas opções só apenas 32% das pessoas quiseram a impressa por quê? porque quando você apresentava duas opções aquele efeito do conseguir levar vantagem em tudo estava isolado o sujeito vê pô bicho online mais impressa está o mesmo preço da impressa então eu vou comprar online mais impressa que eu estou levando vantagem é mera impressão de estar levando vantagem porque na verdade o que as pessoas desejavam em 68% dos casos era uma versão mais barata para ler online que estava suprida pela primeira opção é apenas mais um milhões de exemplos que a gente tem para dar no dia a dia do que o marketing pode fazer com você sempre lembrando que quem é dono do seu dinheiro se é você próprio cuidado para não ser alvo fácil do marketing cuidado planeje e tome suas decisões fica aqui o nosso convite para vocês conhecerem o nosso site na internet dentro do site do Banco Central a gente tem cidadania financeira www.cidadaniafinanceira.dcb.gov.br ali dentro vocês vão encontrar muito do que a gente conversou aqui e muito mais em vários formatos diferentes formatos mais lúdicos como um curso em desenho animado ou um vídeo curto de cinco minutos que é legal para se trazer para casa conversar com a família conversar com a mulher conversar com os filhos conversar com o marido e além desse convite para que vocês conheçam cidadania financeira eu quero fazer aqui a propaganda de um dos nossos produtos que é o Aprender Valor Aprender Valor é o programa de educação financeira do Banco Central para as escolas de ensino fundamental escolas públicas de ensino fundamental estamos hoje presentes já em 23 mil escolas em todas as unidades da federação a gente está falando de ensino fundamental com crianças de 6 a 14 anos com a educação financeira sendo apresentada nos moldes da base nacional comum curricular de maneira integrada e transversal então os estudantes não tem aulas de educação financeira eles tem aula de matemática português história e geografia dentro das quais está embutida a educação financeira e os resultados tem sido muito animadores a gente fez uma avaliação de impacto e tem feito avaliações de aprendizagem desde que o programa foi lançado em 2020 e a gente tem visto que os resultados são bastante interessantes não só para os estudantes mas também para os professores porque o programa tem três grandes entregas já falei de uma que são os testes os exames de matemática português e de letramento financeiro essa é uma entrega projetos escolares para que o professor leve para dentro de sala de aula ensine matemática português história e geografia com educação financeira embutida sem ele ter o trabalho de preparar a aula porque o projeto escolar já traz a aula mastigadinha prontinha para o professor e também treinamento formações para os próprios professores diretores e demais profissionais da educação e o que a gente tem verificado é que o programa Aprender Valor tem trazido um melhor desempenho em termos de letramento financeiro para os estudantes para os professores e que os efeitos positivos do programa também tem chegado até as famílias dos estudantes então concluo a parte expositiva aqui da minha fala e me coloco à disposição de vocês para eventuais perguntas que a gente possa ter muito obrigado Obrigado João eu quero parabenizá-lo pela forma simples tranquila de falar e passar tanta informação tenho certeza que há perguntas que o pessoal quer fazer por favor encaminhe pelo chat a Mariana já está controlando aqui eu só queria lembrar até um conforme você foi falando eu me vi em muitas situações e até a situação do endividamento a situação de poder inverter a lógica dos juros de pagar juros receber os juros e planejar para comprar algo e só para ficar um exemplo e uma das melhores coisas que se tem é poder pagar à vista porque com você tendo o recurso nas mãos você tem o poder de barganha a qual você se referiu aí você pode negociar com quem está com o fornecedor então aquela a diferença entre comprar à vista e pagar a prazo o que sobra a diferença o que dá para comprar com aquilo me lembro uma vez que fui comprar vários bens de linha branca etc e negociando daqui tinha o recurso para pagar à vista nessa diferença e tem um outro ditado popular quem não chora quem não chora não ama você com o dinheiro na mão mas isso aí está muito caro então vou comprar na outra loja que está um pouquinho mais barata aí você consegue uma negociação bastante favorável e me recordo nessa compra que um micro-ondas saiu vamos dizer na faixa porque até o frete eu negociei aí quando os preços estavam bons mas o frete está caro ainda deram desconto no frete e no final das contas um micro-onda saiu só com os recursos economizados em função disso um da possibilidade de pagar à vista portanto um planejamento é fundamental e outro de negociar mesmo não ter vergonha de pedir desconto mas nós temos já perguntas aqui não é isso Mariana? Isso mesmo doutor Nino inclusive eu gostaria de encorajar os participantes a levantar a mão para fazer perguntas de câmera aberta para a gente tentar tornar a experiência um pouco mais próxima porém a gente tem diversas perguntas que já chegaram no chat está até difícil de selecionar de tantas que são uma rapidinha doutor enquanto as pessoas levantam a mão da Nathalie ela queria saber se tem outros cursos mais aprofundados para ensinar outros tipos de investimento ações multimercados nós dentro do nosso site Cidadania Financeira cujo endereço eu mostrei ali para vocês a gente tem uma série de produtos disponíveis inclusive dois cursos que estão alojados no site da Escola Virtual de Governo mas que são acessíveis a partir do nosso site Cidadania Financeira e eu mencionei aqui algumas vezes a nossa Estratégia Nacional de Educação Financeira mas eu falhei ao não sugerir o site da Estratégia Nacional que é o Vida e Dinheiro Vida e Dinheiro tudo junto vidaedinheiro.gov.br no Vida e Dinheiro você vai encontrar cursos produzidos pela CVM que é a Comissão de Valores Imobiliários que é o órgão regulador do mercado de ações no Brasil e a CVM tem muitos cursos muito ricos muito interessantes tratando dos investimentos no mercado de ações então ali dentro do vidaedinheiro.gov.br você vai encontrar uma miríade de cursos e de conteúdos de interesse Eu agregaria também a isso que tanto o Banco Central quanto a CVM e outros órgãos do governo tem a sua rede social então pode segui-las no Instagram e sempre vem umas informações muito interessantes dicas e indicação para curso Perfeito muito obrigado é isso aí Vou ler então mais algumas perguntas se alguém quiser levantar a mão e fazer a pergunta diretamente ao professor será bem-vindo a gente vai fazer aqui a triagem e a moderação Doutor o Marcelo pergunta qual percentual do salário é recomendado para fazer uma reserva de emergência Marcelo a gente evita dar fórmulas prontas a gente sabe que o ser humano tem muita dificuldade de escolher muita dificuldade de decidir e aí por isso você vai ver muitos educadores financeiros fornecendo fórmulas prontas dizendo x por cento ou equivalente a tantos meses do seu consumo depende muito da sua estrutura de vida depende muito da facilidade ou da dificuldade que você tenha para reunir recursos mas de um modo geral o que se vê os educadores financeiros recomendando é que você tenha uma reserva de emergências que corresponda a seis vezes o seu salário ou seja meio ano de salário mas de novo eu digo pessoalmente o que a gente busca fazer aqui no nosso programa de educação financeira do Banco Central é um pouquinho mais trabalhoso mas é mais efetivo é levar cada participante a refletir sobre a sua própria situação pensar o que poderia ser uma emergência na sua vida e aqui eu dou algumas dicas eu falei muito da questão da saúde mas existem outros exemplos que podem ser citados como por exemplo um carro aí você fala ah João mas isso aí é básico porque todo mundo faz seguro hoje em dia eu digo sim mas se lembre que você tem a franquia e a depender do carro que você tenha a sua franquia pode ser uma franquia elevada ela pode corresponder a um mês de salário líquido dependendo do veículo que você tenha então pense que a franquia do seu carro pode ser algo para o qual você deva reservar recursos emergenciais questões de saúde e o que mais na sua vida pode surgir como emergência você pode ter necessidade de uma reforma na sua casa ou se você mora em um apartamento e o conjunto de moradores do edifício decidiu fazer uma reforma no prédio mesmo que você não estivesse contando com aquilo você na condição de condomínio vai ter que aderir à vontade da maioria e vai ter também que ajudar a custear aquela reforma no prédio então assim é um exercício de análise de avaliação da própria vida e de prospecção do que pode acontecer no meu futuro essa é a maneira mais efetiva maravilha o Vanderlei quer saber a sua opinião ele diz que muitos estão vendendo imóvel para aplicar o valor apurado no mercado de ações ele quer saber se isso é uma vantagem Vanderlei primeiro eu pessoalmente tenho muita dificuldade com questões como essa quando você me pede a minha opinião eu não posso dar a minha opinião porque neste momento eu represento o Banco Central do Brasil com a minha fala mas o que eu posso fazer é compartilhar com você a minha situação pessoal a minha decisão o que foi que eu fiz na minha vida digo para você eu estou completando 60 anos agora no final do ano se Deus quiser chegarei lá inteirinho cheio de saúde e tenho 30 anos de Banco Central mas eu tive uma vida pregressa antes do Banco Central eu sou arquiteto e urbanista e dou muito valor à arquitetura dou muita importância a decoração de ambientes fui criado numa família grande ainda tenho uma família grande com muitos irmãos e a gente gosta de se reunir em casa e de fazer festas e um churrasquinho no fim de semana e coisas assim então para mim pessoalmente ter um imóvel do meu gosto em que eu possa utilizar da forma como eu bem entender a qualquer hora do dia ou da noite fazendo qualquer transformação que me aprovê era algo muito importante por isso eu peguei todos os recursos de que eu dispunha e empreguei no meu imóvel você vai dizer João isso é inteligente do ponto de vista financeiro não é péssimo é péssimo porque se eu quiser me desfazer desse imóvel por um motivo qualquer eu vou ter primeiro uma dificuldade porque ele é um imóvel com maior valor agregado e a este imóvel eu fui somando um conjunto de coisas para minha finalidade para o meu bem-estar que não representam valor em termos de comercialização disso então assim não é uma decisão baseada no valor financeiro do imóvel mas na qualidade de vida que este imóvel me traz e aí tem um ponto e aqui eu me permito inclusive opinar porque essa é a nossa posição institucional o que importa não é quanto dinheiro você tem ou quanto patrimônio você tem o que importa é a sua segurança e a sua qualidade de vida combinadas e eu na minha vida pessoal consegui conciliar ambos foi um imóvel que a gente conseguiu comprar com nossos recursos endividando-nos muito pouquinho mas é um endividamento que já ficou para trás no tempo sem que a gente jamais estourasse o nosso orçamento para ter a situação que a gente tem desculpa que eu saí pela tangente eu termino mas eu espero ter respondido a sua pergunta Wanderlei acredito que sim doutora eu também gosto muito de ter minha casa e fazer as respostas pois é mas olha Mariana esta é uma opção sua e é uma opção minha a gente não pode criticar aqueles que façam opções diferentes eu por exemplo tenho um cunhado que é consultor financeiro ele é controller de uma grande empresa uma indústria mas ele é o controller ou seja ele é um profissional da área de finanças formado em economia em contabilidade com pós-graduação em finanças ele diz eu não tenho imóvel não terei jamais um imóvel para morar ele até tem imóveis e ele tem como parte da cesta de investimento deles mas ele não tem um imóvel ele não mora no imóvel dele essa é a opção dele legal muito bom a Ana Carolina fez uma pergunta sobre o uso do cartão de crédito se pode ser vantajoso com os programas de fidelidade a questão de poder trocar por passagens aéreas vamos lá Ana Carolina brigadíssimo pela sua pergunta muito importante primeiro programas de fidelidade eu acho que eles são uma das maiores fontes de desperdício da face da terra porque muito frequentemente a pessoa compra adquire uma anuidade de um cartão de crédito pagando caro por aquela anuidade porque ele oferece um programa de milhagem x, y, z e muitas vezes acaba nem usando aquelas milhas acaba até mesmo perdendo aquelas milhas então isso é algo que você precisa levar em consideração agora o cartão de crédito se bem utilizado é extremamente inteligente e quando eu digo se bem utilizado o que significa bem utilizar o cartão de crédito significa pagar a sua fatura integral na data certa sem deixar estourar um dia para que você não pague juros sobre aquilo porque se você faz assim ele se torna um meio de pagamento programado e a depender do seu nível de controle do seu nível de organização e se você tiver fontes de rendas diferentes talvez até valha a pena você ter diferentes cartões de crédito com diferentes vencimentos mas também não vai ter 30 cartões de crédito para cada um porque senão o trabalho que você vai ter para controlar e o risco disso é muito grande mas se você recebe por exemplo seu salário quinzenalmente ou semanalmente talvez valha a pena você ter mais de um cartão de crédito para tentar casar a data de pagamento com a data de seu recebimento dos seus recursos isso pode ser uma medida interessante lembrando que o cartão de crédito apesar desse nome ele não é feito para que você pague em prestações ele é feito para que você concentre a data de pagamento por um conjunto de coisas que você comprou em determinado dia do mês me permita acrescentar algo na pergunta na resposta melhor dizendo que pagar à vista a fatura do cartão e nunca utilizar o crédito do cartão só numa situação assim de emergência da emergência porque são as taxas de juros mais altas a do cartão como você ressaltou a taxa de juros do cartão e a do cheque especial e a do cheque especial exatamente por isso que a gente disse se você verificou que você teve de fato alguma dificuldade tremenda e você vai precisar se endividar avalie se você tem acesso a outras formas de endividamento que cobram taxas de juros mais baratas e ainda com um detalhe agora já não falando do cartão de crédito mas falando em modalidades de endividamento quaisquer que sejam pense sempre que quando você alonga uma dívida no tempo mesmo que você tenha uma taxa de juros baixa aquele longo período ao longo ele faz com que o valor dos juros vá se acumulando vá se somando então prefira pagar as suas prestações sempre no prazo mais curto possível de acordo com sua capacidade de pagamento se for preciso endividar mas perfeito seu comentário Nena muito obrigado acho que dá tempo de mais uma pergunta só lembrando a todos que a gente tem o canal do youtube emag.trf3 pra quem quiser ver assistir o vídeo da palestra depois eu vi que algumas pessoas perguntaram então já fica aí a resposta Maria deixa eu te interromper mas pra dizer que a gente fica também à disposição pra responder a posteriori quaisquer perguntas tá bem? Ótimo muito bom aí pode ser por e-mail né doutor? Sim, sim o Ricardo Mesquita pergunta se essa gestão de algum aplicativo que seja objetivo simples e eficiente pra gestão orçamentária pessoal cotidiana pois é pois é isso é uma questão muito interessante eu sugiro que você pesquise o que existe disponível porque claro a gente está conversando agora com um público diferenciado um público que tem total letramento digital mas muito frequentemente as pessoas dizem ah eu não faço meu orçamento porque eu não sei mexer com planilha então faça um pedaço de papel pega ali um saco de pão e vai fazendo entradas e saídas o importante é que você faça agora eu realmente sugeria que você buscasse existem muitos aplicativos disponíveis e de novo eu compartilho a minha experiência pessoal como eu já disse agora há pouco eu sou da geração antiga ou escuro então o que eu faço é um conjunto de planilhas que eu mesmo preparei pra minha finalidade inclusive porque eu nunca vi um aplicativo que me permitisse categorizar as coisas como eu categorizo só pra dar um exemplo eu fui a um restaurante e fiz uma refeição como é que eu lanço isso depende depende do propósito se ela foi uma refeição com os colegas de trabalho eu lanço aquilo como despesas associadas ao trabalho se ela foi uma refeição com a minha mulher e com meus filhos num fim de semana porque a gente precisava comer e não tinha comida em casa eu lanço aquilo como alimentação se eu coloco aquilo com meu primo com quem eu de vez em quando vou almoçar ou jantar tomando um vinhozinho eu coloco aquilo como lazer entendeu então é importante que a gente tenha essa flexibilidade pra que a gente possa fazer os nossos lançamentos de uma maneira que ele permita uma rápida visualização e uma rápida análise pra gente saber como é que a gente tá gastando o nosso dinheiro ótimo o Ricardo Araújo pergunta se existe padronização dos grupos de receitas e despesas pra realizar o orçamento dele como por exemplo habitação transporte alimentação então isso que eu acabei de dizer já é uma introdução pra sua pergunta Ricardo eu acho que a melhor categorização é aquela que fizer sentido pra você aquela que realmente for significativa porque a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo agrupamentos e isso é o que eu por exemplo desgosto em muitos dos aplicativos eles fazem um agrupamento que não faz sentido na minha vida e a vida de cada um de nós tem as suas particularidades então a minha sugestão é que você faça as suas adaptações pra aquilo que realmente faça sentido pra você e pra sua família muito bom pra finalizar vou fazer uma última pergunta rápida a Andréia pergunta onde que nós devemos guardar a nossa reserva de emergência se na poupança é um bom local então vamos lá uma coisa importante obrigado Andréia por essa sua pergunta você me lembrou algo importantíssimo que eu tinha esquecido de dizer quando a gente fala em caderneta de poupança a gente sabe que ela não é um investimento com o maior retorno aí muitas pessoas dizem ah mas isso é em função da segurança então vou contar pra vocês uma coisa existe algo no Brasil chamado fundo garantidor de créditos para os bancos e fundo garantidor de créditos cooperativistas para as cooperativas de crédito que é um valor que protege depósitos hoje de até 250 mil reais em algumas modalidades de investimento caderneta de poupança é uma delas CDB é outra delas RDB é outra delas letras de crédito agropecuário letras de crédito imobiliário todos esses recursos tem exatamente a mesma proteção da caderneta de poupança que são 250 mil reais então se um banco fale e você tinha ali aplicado até 250 mil reais você recebe isso em poucos dias do fundo garantidor de créditos agora a caderneta de poupança é igualmente protegida como esses outros instrumentos que eu citei e um detalhe existe uma outra modalidade muito interessante de investimentos que são os títulos públicos do governo brasileiro comercializados por meio da plataforma do tesouro direto a pessoa fala ah, eu vou comprar um tesouro direto não você vai comprar um título público por meio do tesouro direto tesouro direto é uma plataforma de compra e venda ah, então o tesouro direto tem essa proteção de 250 mil reais do fundo garantidor de crédito não ele não tem proteção nenhuma mas ele é um título público do governo brasileiro e aí uma coisa é fato se o governo brasileiro quebrar provavelmente os bancos já terão quebrado também então são investimentos de alta segurança mas tem um detalhe quando você compra um título do tesouro direto aquela rentabilidade prometida é a rentabilidade para a data do vencimento mas como você está falando de um fundo para emergências é possível que você precise sacar aquilo antes de esperar a data do vencimento e aí se você sacar aquilo antes você pode sim vender só que você não tem garantia nenhuma de qual vai ser a sua remuneração no dia que você for vender porque no dia que você for vender quem vai determinar o preço é o mercado pode ser que naquele dia esteja um pouco menor um pouco pior e você não consiga esperar até a data do vencimento então por isso para uma reserva de emergência o tesouro direto talvez não seja a melhor alternativa mas aí você a gente falou de caderneta de poupança CDB RDB letras de crédito agropecuário letras de crédito imobiliário tudo isso você encontra lá no nosso cidadania financeira informações pormenorizadas sobre cada uma dessas modalidades de investimento André obrigado pela sua pergunta Nino acho que extrapolamos aqui o nosso horário pois é estamos passando um pouquinho mas eu quero antes de encerrar agradecer uma vez mais a disposição a disponibilidade de falar para a gente acho que é um tema muito importante sem dúvida há perguntas que muito interessantes eu leio o chat muito interessantes que poderiam ser respondidas vão ser passadas para a sua apreciação oportunamente e esse eu diria até que é um tema introdutório porque até das perguntas é que há um interesse grande sobre onde investir como investir e fica até já a nossa como uma proposição para conversas futuras promovidas aqui pela EMAG previamente aceitas já muito obrigado e porque penso que eu também tenho mais ou menos a sua idade e também sou do old school e a old school como a nossa viveu num período de inflação bastante elevada e as pessoas não tinham a cultura da poupança do investimento não vou usar a palavra poupança aquilo de planejamento de longo prazo era tudo muito muito rápido muito imediatista com a estabilização da moeda no país essas coisas começaram a mudar a gente tem variações a inflação subiu desceu mas já é possível e as gerações atuais acredito que muitos dos que estão aqui tem que e nós mesmos da old school temos que aprender reaprender isso e investir eu fiquei aqui com vontade de dar palpite em várias em várias das perguntas mas eu me me contive e e fica então o compromisso nosso da escola de trazer outros fazer outros eventos em que possamos aprofundar um pouco mais alguns aspectos aqui para que a melhor decisão seja tomada sempre e até por uma razão nós também somos servidores públicos e a gente passa um período que não tem jeito mas adianta as coisas não se resolvem apenas com o aumento dos vencimentos a gente quer sempre lógico mas aumentos reais só que para fazer o poder de compra do nosso recurso aumentar nós precisamos adotar estratégias e uma delas é essa pela qual passamos hoje do gerenciamento das finanças e do planejamento então mas fica aqui depois os investimentos como ganhar recursos como fazer com que os nossos recursos aquilo que a gente põe no fundo de emergência ou o planejamento para a compra de um imóvel de um automóvel etc seja o que for de uma viagem seja melhor remunerado então esse fica para uma outra oportunidade eu quero agradecer a todos que nos assistiram a Mariana o José Roberto da EMAG todo o pessoal da EMAG que deu apoio e especialmente a João Evangelista uma vez mais e João as portas da EMAG estão abertas para já com esse compromisso já aceito de voltar para tratar de aprofundar um pouco mais isso no sentido do que investir tá bom muitíssimo obrigado eu que agradeço é um prazer enorme estar com vocês muito obrigado e até a próxima até a próxima então gente uma boa noite a todos tchau até a próxima tchau tchau tchau